Você ia ser classificada? Acho que sim E você? Você? Você acreditava? Você acreditava? Tem que acreditar Ah lá, elas acreditavam Você viu que não vale a pena acreditar? A gente tem que acreditar e quando a gente acredita Dá tudo Dá tudo o que? Dá tudo certo Fátima, eu vou convidar aqui a nossa Cadê a Rosa? A Rosa do Departamento Comercial Cadê a Rosa? Rosa vem pra cá, você vai entregar o porquê Para a Quinta colocada Que nós vamos falar agora, tá bom? O nome que a gente chamar vai ser A quinta colocada Em quinto lugar Fátima de Oliveira Ellen Souza Ellen Souza, parabéns Recebe aqui o porquê A Rosa Flor Parabéns Uma salva de palmas pra Ellen A nossa Quinta colocada Continue participando Você é muito linda Gostaria de convidar agora A Letícia Hillary Ela que vai estar entregando o porquê Pra Quarta colocada Em quarto lugar Ficou Quem será? Caílena Rodrigues Parabéns Parabéns, parabéns Parabéns Eita, Helena Eita, Letícia Parabéns Vou pedir pra vocês virem um pouco mais pro meio Agora só temos Momento de muito suspeito Quem será a Garota Cabocla 2019? É ela É ela É ela É ela Eu não sei ainda Eu também não sei Vou convidar o meu amigo Jota Machado Da Rádio Cabocla E também a nossa amiga Fabiana Direto da cidade de Limeira Eles vão estar entregando O Rosa Machado O Jota Machado vai estar entregando O porquê de flores Para a nossa candidata E a Fabiana vai estar entregando Os prêmios Os brindes Para a nossa Terceira colocada Certo? Então o Jota Machado vai entregar Rosas para o Malu E a terceira candidata E o terceiro honor ficou Terceiro lugar Jéssica de Souza A Jéssica ficou em terceiro Parabéns Jéssica Recebe aqui os cumprimentos Obrigado Fabiana Deixa eu aproveitar Que você está aqui Você vai dizer O seguinte Faz o convite Fala sobre o seu canal Você tem um canal Você tem um programa de televisão Com certeza Eu quero agradecer O público Jato Nogueira Todinha essa festa maravilhosa Está apenas começando O convite Foi maravilhoso Fátima, Rosa Vocês todos Da Caboclo FM 31 anos de rádio É maravilhoso E olha Gente Venham amanhã Que amanhã vai ter um show Sensacional 31 anos De rádio Caboclo A TVA É de Limeira Só colocar lá na página TVA Agito mais Vai estar o público Toda a galera Tirando fotos A gente vai fazer entrevista Amanhã com todo o público Convidados E cantores Agradecer a minha equipe Matheus Wesley O Edmilson Viana A nossa amiga Bruna Também que está aí Parceira E vocês Gente Vamos vir amanhã Que é gratuito A entrada Vai ser uma festa Maravilhosa Fabiana Beijo no coração Obrigado Fabiana Amanhã tem mais Vamos retorno Vamos retorno Para a cidade de Limeira E agora eu quero saber Meninas Vem para cá Espera aí Que eu quero entrevistar As meninas Vai lá Vamos lá Nome completo Carla Nogueira Você estuda Seu grande sonho Me realizar profissionalmente Você esperava chegar assim Nessa situação que você está hoje Nesse momento que você está vivendo A gente tem esperança E como está As brusinhas da barriga Como Vem Camelinha E você Esperava esse momento Ai A gente tem que ter muita esperança Mas vai ter aquele nervoso E a dúvida O importante é que saia agora Esse resultado Para não ficar mais Fícil assim na barriga Então vamos lá Bagual Vamos lá É o seguinte Elas vão ficar no centro Isso Bonito Momentos de expectativa Quero convidar aqui Os nossos convidados Eles que vão estar entregando Os prêmios Para a segunda colocada É o seguinte Fátima A gente vai falar Quem ganhou Tá bom Ai a menina Que ficar em segundo Permanece aqui Que a gente vai Entregar os prêmios Os prêmios Do buquê Tá certo E ai Fátima A ganhadora Permanece aqui Que a gente quer conversar Com ela Vai entregar um monte De prêmios Para ela Deixa eu perguntar Uma coisa Vocês são amigas? Sim Sim Legal Bacana Ser amigas As duas amigas Aqui Primeira e segunda Você vai se ganhar No primeiro lugar Mesma coisa Tá Vamos lá Então Vamos lá Vem cá Fátima de Oliveira Vamos falar junto Vamos junto E a garota Caboclo 2019 É Camila Silva Santo Parabéns Parabéns As duas Parabéns Camila Recebe a faixa Da Fernanda Parabéns Você aqui Vem cá Minha linda Ó Fica aqui Que a gente já vai Conversar com você Enquanto isso A Carla Recebe aqui Os prêmios Isso Recebe aí os prêmios A flor Linda 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 Parabéns 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 Carla E ficou aí A nossa Segunda colocada Obrigado Carla Parabéns Aí pelo seu prêmio Tá bom E agora Vamos Fátima Vamos conversar Com a nossa Ganhadora Camila É o seguinte Você Eu acho que A segunda Ou a terceira Vez Terceira Terceira vez Já pode pedir música No Fantástico Já Olha Fátima Ela tá recebendo Um monte De prêmios Do nosso participadores E também Uma linda Bicicleta Que o Kleber Você tem bicicleta Gosta de bicicleta Gosto de pedalar Ela é bem Tem Tá ganhando Uma linda Bicicleta Traz aqui A bicicleta Parabéns Você tem namorado Fala pra mim Tenho Tá ali no fundo Fala pra ele vir carregar A bicicleta Pra você Ah ele lá no fundo Ele não Vem buscar a bicicleta Ah Coisa boa Como ele chama Antônio Manda um beijo Beijo Tonhão E aí Tonhão Verigera Coisa boa Parabéns Nossa Tô feliz E amanhã Você tá aqui Com a gente Com a sua faixa Com a sua faixa Que você é A nossa garota Capocla Dois meses Uma salva de palmas Pra Camila Valeu Obrigado Camila Parabéns Obrigada Viu Você quer agradecer Fica à vontade Quero Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Que sempre está comigo Agradecer a minha família Que sempre me apoiou Aos meus patrocinadores E a rádio As meninas também Que estavam todas maravilhosas Uma se ajudando a outra Isso é muito importante Que lindo Maravilhosa Lindo demais Obrigada Sucesso Se Deus quiser É o primeiro título Já teve outros Já tive outros E que você tenha Muitos outros De coração É isso aí gente Assim nós encerramos O nosso primeiro dia Do show de 31 anos Acabou Amanhã a gente Tá de volta aqui Tá certo? Um abraço Agradecer a todo mundo A gente agradece Agradece a presença de todos Boa noite Bom retorno E até amanhã Se Deus quiser Um beijo no coração Um beijo já